E aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Seja muito bem-vindo ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês, mas não custa lembrar pessoal, curte o vídeo pessoal. Isso é muito importante para o canal. Vou dar aqui um tempinho, vamos lá, aperta o botãozinho de curtir, vai. Um, dois, três, curtindo! Aí, obrigado pessoal, obrigado pela força. Vamos mostrar então hoje uma luva da HO Soccer. Essa aqui é uma luva muito bonita, é o modelo Supremo Club. Vou mostrar para vocês, olha aqui, a embalagem toda de plástico da HO. Eu achei essa luva muito bonita, uma luva que chama a atenção. Não é uma luva discreta, é uma luva que vem nessas cores aqui meio fluorescentes. Toda a linha Club vem nesse tipo de cores. E gente, olha só, vamos mostrar os detalhes dela primeiro aqui. Bonita a luva, não? Vamos falar então para vocês um pouquinho sobre ela. É uma luva que tem o corpo todo em tecido, não é um neoprene. É um outro tecido que eu não me lembro o nome agora, mas é bem parecido com o neoprene, tá? Ele parece que é um pouco mais fino o tecido. E a gente tem aplicações de silicone, né? Uma aplicação, ela não tem um látex no dorso, porque é uma luva para ser leve, é uma luva bastante leve. Mas ela tem sim umas aplicações, um tipo de silicone no dorso, né? Isso garante mais potência na hora de você socar a bola e deixa assim um design muito, muito bacana na luva. E vamos passar aqui para a palma. A palma vem no corte negativo. Esse corte negativo da HO, ele é um pouquinho diferente, porque como vocês podem ver, os dedos são bastante curtos. Eu creio que isso seja para aumentar o contato com a bola nessa região. Não é algo que atrapalhe, mas é diferente, pessoal. Eu vou provar a luva daqui a pouquinho e vocês vão ver. Essa palma do modelo Supremo Club, ela utiliza o látex de 3mm, mais 3mm de espuma, que é o Premier Soft. Premier Soft é o látex usado aqui nessa luva. E ela tem também a sua cinta de duas voltas, uma cinta elástica de bastante qualidade, pessoal. E como todas as luvas da HO atualmente, ela tem o elástico na parte de baixo, o que me agrada bastante, pessoal. Olha só aqui, o corpo dela em um único tecido e o elástico fica na parte de trás e não ao lado, como a gente costuma ver na maioria das luvas assim. Então, muito bem, gente. Vou aqui provar a luva, vamos ver como ela fica nas mãos, hein? Muito bem, já estou, então, usando aqui a HO Supremo Club. Como eu mostrei para vocês, é uma luva bastante confortável. E quando a gente veste ela, a gente já sente o silicone interno. Ela tem várias tiras de silicone, várias aplicações por toda a palma para garantir com que os seus dedos fiquem fixos lá dentro, né? Isso é muito interessante. E agora, eu vou mostrar para vocês o detalhe dos dedos. Olhem como os dedos são curtos, gente. Eu creio que a HO fez esse modelo pensando em aumentar o contato da bola aqui na palma. Isso não atrapalha em nada você fechar os dedos, né? Você também não vai abrir o dedo tanto. Então, não vai fazer diferença, mas pode ser que com a bola aumente o contato e fique muito interessante, né, gente? Temos, então, aqui o Venote. É uma palma para você jogar com ela sempre úmida, pois é um látex, digamos, sensível. Então, você tem que jogar com ela sempre úmida para aumentar a durabilidade. Tá? Um látex de 3 milímetros, né, com 3 de espuma. No corte negativo, uma luva confortável e muito bonita. É ou não é, galera? Então, gente, se você gostou da luva, se você gostou do vídeo, claro, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não perde tempo, gente. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!